Música Velocidade, saiu atrás, chegou primeiro Corta de cabeça, Jackson. Cruzamento para dentro da área, o desvio de cabeça. Mais a cobertura do Jackson. O Jackson domina, levanta a bola lá na direita. Corta de cabeça a equipe do Cristiúma. Corta de cabeça o Jackson. Tira a defesa do Criciúma Tua cabeça Sai da mentira Tira a zaga do Criciúma Esse é o zagueirão Jackson Meio do caminho Jackson Este é o zagueirão Jackson O Zagueirão Jackson